Nesse tutorial, nós vamos ensinar os passos necessários para a obtenção das imagens do satélite Cybers 4A. Essas imagens estão disponíveis no novo catálogo do INPE. E o link para o acesso do novo catálogo do INPE vai estar disponível na descrição desse vídeo. Primeiramente, você deve fazer o login na plataforma do INPE. Se você ainda não tem esse login, basta fazer o cadastro. É bem simples. Bom, agora vamos começar os passos, de fato, que são necessários para o download dessas imagens. Primeiramente, você deve marcar a opção Cybers 4A WPM L4. Essa é a opção que disponibiliza a pan na banda zero. Que é a que permite o fusionamento da imagem, gerando uma cena com até 2 metros de resolução. Posteriormente, nós vamos para a opção Consulta. Então, aqui no mapa, nós aproximamos da área que a gente deseja obter as imagens. Com o scroll do mouse mesmo, a gente faz isso. Eu vou fazer o teste na cidade de Campo Grande. Depois que eu aproximei da área que eu desejo, eu seleciono a ferramenta de desenhar um retângulo. Então, com o botão esquerdo, eu clico, arrasto na área que eu desejo e solto. Já foi pego as coordenadas da área que eu desejo. Aqui, eu coloco as datas de início de busca das minhas cenas e a data de final de busca. Aqui no meu caso, eu vou colocar 1º de janeiro de 2019 como a data inicial. E a data final, a data de hoje. E eu coloco para filtrar. Bom, aqui já apareceram as imagens disponíveis para download dessa área. Aqui nessa opção, eu marco. E eu vejo se ela pega em cima da área que eu desejo obter as imagens. Aqui no meu caso, ela pega. Então, eu seleciono a opção de adicionar o carrinho. Como vocês podem ver, aqui no meu carrinho, já apareceu um novo item. Então, eu abro. E aqui, estão todas as bandas necessárias para eu fazer o fusionamento e obter uma imagem de 2 metros de resolução. Para realizar o download das bandas, basta você ir clicando em uma por uma. Aqui, aqui, aqui. E realizar o download de todas as bandas. Bom, eu já fiz o download. Depois de realizar o download, você vai ter as bandas 0, 1, 2, 3 e 4. Como você pode observar aqui, a banda 0 é a banda mais pesada. E ela vai demorar um pouco mais para realizar o download. Após o download de todas as bandas, elas vão estar disponíveis no seu computador na página de downloads. Posteriormente, nós vamos ensinar como é o processo para se fazer a composição de bandas e como se faz o fusionamento com a pan, para obter uma imagem com até 2 metros de resolução. Tchau. 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 Tchau.